A ansiedade tóxica, ela tem o sintoma físico, ela tem o sintoma de pensamentos antecipatórios e a alteração na concentração, a gente fica procurando perigo automaticamente em qualquer lugar, principalmente no nosso corpo, ela tem uma evitação, uma fuga persistente. Isso faz com que a ansiedade tóxica, ela gere o quê? Ela gere uma memória, uma memória que existe perigo e o perigo é constante e uma memória que eu não dou conta. Isso é um aprendizado, é um condicionamento, isso acontece de forma não racional, isso acontece devido à repetição e à questão de nós não conseguirmos ativar o centro da confiança, a gente não consegue lutar e superar aquele inimigo.